Morreu na noite de ontem a modelo Mariana Livinale Rodrigues. Ela estava internada desde terça-feira, depois de ser atropelada quando andava de bicicleta em São Paulo. Mariana tinha 25 anos e era da cidade de Soledade, no interior gaúcho. Ela foi atropelada por um ônibus numa esquina da avenida Faria Lima, onde há uma ciclovia e um cruzamento com semáforo. A polícia tenta determinar se a modelo desrespeitou o sinal vermelho ao atravessar a rua de bicicleta.